A democracia brasileira não pode se prestar a esse serviço de financiar ditadura. A tua piscina tá cheia de rata, né? As ideias não correspondem aos fatos. Justo, as ideias do PT não correspondem aos fatos. Ninguém tá gritando abaixo o governo, abaixo a Dilma, não tá querendo golpe. Não! Queremos eleições, queremos defender a democracia contra o stalinismo! Contra o stalinismo! Eu só queria ver onde ser o preso. Boa! Boa! Que cheio! Genuíno! Disseu na cadeia! 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 E o cara falou que brigou pela gente, né? Boa! No PT subiu. É, o PT se utiliza da nova língua, como eles são estalinistas. George Orwell saberia muito bem como enquadrar o PT dentro do mundo dele. A obra máxima dele explica o que realmente é o PT e o que eles querem fazer no Brasil. E o Brasil não será uma Coreia do Norte, o Brasil não será Cuba.